A sétima arte nas ondas da 106, Estação Cinema. Os filmes em cartaz, matérias exclusivas, bastidores, as novidades das salas e locadoras, o papel dos profissionais do mercado cinematográfico. Um guia completo para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do cinema. Estação Cinema, produção e apresentação de Francisco Colombo. Toda quinta, 5h50 da tarde, com reapresentação às sextas, 9h da manhã. E todo sábado, 9h da manhã, com reapresentação às 6h da tarde, na Universidade FM. Olá, eu sou Francisco Colombo. Tenha uma boa sessão, porque está no ar... Estação Cinema. A entrevista de hoje é com o enxadrista, medalhista olímpico, Rafael Leitão. Você deve estar estranhando o que faz um enxadrista em um programa de cinema. Acontece que o bicampeão mundial, Rafael Leitão, é um cinéfilo de carteirinha. Eu sempre gostei de cinema, desde criança. Meu pai tinha um almanac de filmes em casa e eu tinha mania de ficar vendo que filmes tinham 5 estrelas no almanac. Eu só alugava esses filmes. Então, eu sempre gostei muito de cinema. Desde muito cedo, eu tentei assistir Cidadão Kane com 10 anos. Não consegui entender nada, mas depois revendo o filme eu tive uma ideia melhor. Mas eu sempre tive esse gosto, né? E até hoje, todo fim de semana, sempre que tem um tempinho, eu trato de assistir filmes. Mas especialmente filmes que digam algo, né? O cinemão pipoca de Hollywood é um que dificilmente eu assisto. E o Rafael, obviamente, pesquisa sobre filmes que tenham xadrez como temática. Eu conheço alguns, mas especialmente o sétimo selo, né? Já que o diretor do filme faleceu há alguns dias, então esse é o filme mais emblemático. Um dos melhores filmes, provavelmente, já feitos. E que tem justamente, em um dos seus pontos centrais, uma partida de xadrez. Para quem não sabe, o diretor de o sétimo selo é o sueco Ingmar Bergman, um mestre dos filmes psicológicos. Por falar em mestre, o xadrez do cinema tem em comum uma escola tradicional. Na escola russa, eu já vi um documentário muito antigo sobre a vida de Capablanca, que foi um jogador de xadrez. Na verdade, não era bem um documentário. Era um filme chamado Chess Fever, que é a tradução em inglês que significa febre em xadrística. Então, na verdade, o filme falava de uma pessoa que só pensava em jogar xadrez. Então, não dava muita atenção para as coisas mundanas, né? E isso na década de 20, se não me engano, do século passado. Então, você já vê essas duas culturas, né? Como já estavam bem enraigadas na cultura soviética, né? Mas Rafael Leitão não limita sua audiência a filmes sobre xadrez. Eu sou bem eclético nos meus gostos, né? Mas eu diria que o meu cineasta predileto sempre foi Hitchcock, né? Mesmo porque eu gosto de filmes de suspense e sempre achei os filmes dele muito interessantes. Mesmo porque ele diz coisas além, simplesmente, da trama, né? Mas gosto de outros diretores, Spielberg, Kubrick. Gosto também de alguns cineastas europeus. Mas sou contra o... Já que estamos falando de cinema, sou contra alguns filmes franceses que rodam alguns circuitos alternativos. E que se primam mais por querer fazer um filme que ninguém entenda do que dizer alguma coisa, né? Mas eu gosto de cinema bem feito e que diga algo. E será que existe um filme especial no tabuleiro do Rafael? Olha, na verdade, o meu filme predileto... Isso depende muito da fase de cada pessoa, né? Então, quando eu era criança, tinham alguns filmes que eu gostava muito. Mas, atualmente, diria que, atualmente, teve uma fase da minha vida que o meu filme predileto era O Poderoso Chefão. Mas, atualmente, o filme que eu mais gosto é um filme pouco conhecido. Chama O Grande Lebovski, dos irmãos Coen, que fazem filmes muito bons. Pouca gente conhece esse filme, mas vale a pena conferir. Quem tiver tempo, pode assistir o filme que você não vai se arrepender. Estação Notícias Tchau, 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 tchau.